Agora o nosso bem de céu, pode comer, agora fico com você Eu vou matar minha vontade de amar demais, vai ficar a verdade Eu tô sentindo que agora vai, vem no pai, agora o nosso bem de céu, pode comer Não, 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 não! Não me irrita, eu sou da baixa Vai amor, tequila, vai Pegou?